A plataforma Wake Commerce trabalha com Headless, onde o front-end e o back-end atuam de forma autônoma. O que você faz no front não irá impactar diretamente no back, mas como a plataforma segue o conceito de API First, tudo é integrado no final, sem afetar a performance. Com essa tecnologia de separação, a plataforma de comércio permite que o desenvolvedor instale e desinstale componentes de front-end e back-end a qualquer momento. As vantagens em trabalhar com Headless e APIs é que o desenvolvedor ganha agilidade na integração de funcionalidades de terceiros. Inova, incrementando novos recursos que surgem, evolui cada componente de forma independente, ganha praticidade ao trabalhar com API e a personalização da loja pode ser feita conforme as necessidades internas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto